E olha, você vai ficar rico do dia pra noite? Oh, queria tomar um suco. Vou fazer um trade aqui pra pagar esse suco. Não, não é assim que funciona. Ronda, uma dúvida. Procurei no seu canal e não achei porque você não utiliza sua estratégia nas roletas ao vivo online. Responde aí com a sua visão, pois procurei e não achei. Desculpa se for nada a ver com o seu método aí. Não, cara, tem muita gente que já utilizou a análise probabilística desse cenário quantitativo, cara, pra treino esportivo, roleta, apostas, etc. O problema é que isso aí você tá jogando contra a casa, né? Então mesmo que você descubra uma forma muito eficiente de operar, cara, vai por mim. Você não vai conseguir sacar nunca de um lugar se você ficar ganhando ali, principalmente nesse tipo de lugar que é a casa de aposta, né? Porque a gente tá careca de ouvir história, tem filme sobre isso, né? do que que acontece com uma pessoa lá em Las Vegas quando começa a ganhar dinheiro. O que que acontece? Essa pessoa sai ilesa. Não é bem assim que funciona, né? A mesma coisa. É pior ainda quando o sistema é online. Porque você tem mais chances de ser influenciado de forma negativa. Então vai por mim. Não é por conta da metodologia, porque muito provavelmente o padrão é catalogado e você consegue fazer análises e interpretações pra conseguir tomar decisões ali, né? De entrada, quando entrar, quando aumentar a mão, quando diminuir a mão. O problema é se você vai conseguir sair com esse dinheiro dali do site, né? Que na minha opinião você não vai conseguir. Então vai por mim. Esquece essa questão de casa de aposta, principalmente porque isso acaba te dando uma mentalidade muito errada. Te coloca numa situação muito ruim, né? Você fica extremamente imediatista, ganancioso, querendo dinheiro rápido. E você tem duas opções. Você pode começar no mercado financeiro de verdade e ser um trader profissional. Não precisa de citar de terno e gravado e trabalhar em banco, como eu faço. Você pode fazer isso com o seu celular na sua mão e daí do conforto da sua casa, como eu fiz durante muito tempo até o dia que eu fiquei ocioso e quis ser mais produtivo. E é o processo natural de quando você tem resultado e quando você trabalha de uma forma eficiente, né? Casa de apostas não dá futuro. Exatamente, Rafa. Casa de apostas não dá futuro.